Hoje eu vou levar vocês para passearem comigo pelo bairro do Marais, um dos bairros mais famosos de Paris. Esse bairro eu levo esse nome porque ele fica do lado direito do Rio e antigamente, antes de existirem casas e prédios aqui, essa região toda ela alagava, então formava um pântano. E Marais, em francês, quer dizer pântano. E no final desse passeio eu vou ensinar a receita das Madeleines, mas vocês só vão entender o porquê dessa receita no final do passeio. Então vem comigo! Um dos ícones desse bairro é a Place de Vosges e é aqui que a gente vai começar o nosso passeio. Essa é a praça mais antiga de Paris, ela foi construída em 1604 pelo rei Henri IV. Várias pessoas famosas já moraram aqui na Place de Vosges, um deles foi o Vitor Hugo. Olha só aqui onde era a casa que ele morava. Uma das coisas que eu mais gosto aqui nesse bairro é que ele é super eclético. Aqui tem um monte de lojinhas, restaurantes e é um lugar de encontro de gays, judeus, moderninhos e gente de todos os tipos assim. Inclusive é um dos poucos lugares em Paris que fica aberto aos domingos, todas as lojas ficam abertas aos domingos. Essa rua aqui é super famosa pelos restaurantes de comida judaica. Vocês estão vendo aquela fila ali? Essa fila aí é pra comer o melhor falafel de Paris. Esse falafel ficou super famoso depois que o Lanny Kravitz anunciou pra todo mundo que ele era o melhor falafel de Paris. Mas aí agora tem fila toda vez que a gente passa aqui na frente. Agora a gente vai dar uma voltinha no Museu Carnavalet, que é um museu gratuito aqui em Paris que conta toda a história da cidade. E lá também a gente vai ver os móveis do quarto do famoso escritor Marcel Proust. E eu falei que vocês teriam que esperar até o final do passeio pra revelar o porquê que eu vou fazer as madeleines como receita desse episódio, certo? Vocês já ouviram falar da expressão as madeleines de Proust? Então como a gente acabou de ver o quarto do Proust, eu tive essa ideia justamente porque esse escritor tão famoso, ele escreveu um livro que chama Em Busca do Tempo Perdido. Esse livro foi dividido em sete volumes e ele teve a grande ideia de escrever esse romance justamente um dia em que ele provou um chá com madeleine e várias ideias e várias memórias da sua infância vieram à sua cabeça. Então quando a gente fala que existe uma madeleine de Proust é porque a gente come alguma coisa que nos faz remeter à infância, ao passado, que nos traz esse pensamento nostálgico. Então é isso, agora a gente vai voltar pra cozinha pra aprender a fazer as famosas madeleines. Vamos lá? Pra fazer essa receita, a gente vai misturar o açúcar com os ovos e bater bem até que não tenha mais nenhum grãozinho de açúcar. Pra dar um arominho especial eu vou colocar aqui algumas raspinhas de limão, mas você pode usar outra coisa, tipo essência de baunilha ou então deixar sem mesmo. Eu coloco também uma pitadinha de sal pra realçar o sabor, o fermento químico, aí eu adiciono a farinha aos pouquinhos. A quantidade dos ingredientes e um pouco mais sobre a história das madeleines estão lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando tudo estiver incorporado a gente coloca a manteiga derretida também de pouquinho em pouquinho. A massa deve ficar assim, bem lisinha e homogênea. Aí a gente leva pra geladeira por pelo menos duas horas. Passado o tempo da geladeira a gente vai preencher as nossas forminhas. Tem que tomar cuidado pra não preencher muito se não vai vazar no forno. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 13 minutos. E as nossas madeleines estão prontas e eu vou fazer igual prusta e vou prová-las ao lado de uma xícara de chá. E se você ainda não segue o Le Plá do Jô no Facebook e no Instagram, aproveita pra se inscrever por lá também. Assim a gente vai conversando enquanto não sai o próximo vídeo. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!